Olá, bom dia. Pessoal que está no chat aí, pode, por favor, dizer se está funcionando. Olá, bom dia. Oi, estamos ao vivo. Bom dia a todos. Essa é a nossa primeira mesa desse dia, nessa semana de acolhimento. Meu nome é Júlia Brito, sou estudante do bacharelado, sou do oitavo período e vou mediar essa mesa de hoje. Então, essa semana de acolhimento, lembrando, foi organizada pela Comissão de Enfrentamento à Covid-19 da Escola de Educação Física. Ela foi feita pensando principalmente em ser um espaço de acolhimento para os estudantes que estão começando agora os cursos na Escola de Educação Física, mas é um espaço aberto a todos para que todos nós, estudantes de todos os períodos, professores, coordenadores, técnicos, sejamos acolhidos nesse novo início de período. Então, nessa mesa de hoje, nós temos aqui as coordenações de todos os cursos, das pós-graduações, da extensão. Temos a professora Rosane Tardim, da Licenciatura em Educação Física, coordenadora. Professor Marco Aurélio Gama, coordenador do bacharelado em Educação Física. Professora Isabela Buarque, de Licenciatura em Dança. Tatiana Damaiceno, coordenadora do bacharelado em Dança. Igor Fagundes, do bacharelado em Teoria da Dança. Beatriz Salles, do bacharelado em Musicoterapia. Michele Fonseca, da Coordenação de Extensão. Maria Inês Galvão, do Programa de Pós-Graduação em Dança, também conhecido como PPGDAM. Silvia Ludolfo, do Programa de Pós-Graduação em Educação Física. Então, para iniciar nossa mesa, vou convidar a primeira professora coordenadora, Rosane Tardim. Bom dia, Rosane. Bom dia. Então, é para eu falar, assim, no que eu pensei, né? Para o dia de hoje, certo? Bem, bom dia a todos os presentes, aos alunos que aqui estão, aos professores. Muito bom começar esse período, né? Que todos nós estamos enfrentando várias situações diferenciadas, mas estando presentes, né? E topando aí essa luta, né? Que é de todos nós. E aí eu vou iniciar falando sobre o curso de licenciatura em Educação Física. Esse curso, ele é o primeiro curso dessa escola, da Escola de Educação Física e de Esportes. Ele foi criado em 1939. A primeira criação de uma instituição de nível universitário no Brasil. Foi daqui que surgiu e partiu todos os outros cursos de Educação Física do nosso país. E é o curso, assim, mais antigo de todos, né? O currículo desse curso, ele foi variando com o passar dos tempos, assim como todos os demais cursos, né? Isso acontece naturalmente. E até o ano de 2006, esse curso, ele abrangia, em termos, assim, curriculares, ele abrangia toda a área da Educação Física, tanto a área escolar como a área não escolar, a atuação profissional. Bem, a partir de 2007, na realidade, a partir do ano de 2007, então, o curso passou a formar profissionais exclusivamente para a educação básica, né? Para atuar nas escolas da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, mais atualmente também do EJA, e também desempenhar atividade de planejamento, coordenação e supervisão das atividades pedagógicas do sistema formal de ensino brasileiro. Esse curso é integral, reconhecido com nota 4 pelo MEC, lembrando aqui que a nota varia de 1 a 5, então, uma nota 4 é uma nota bem significativa para o curso. E no currículo atual, com a duração de 4 anos, nós temos disciplinas abrangendo conhecimentos biomédicos, histórico-culturais, sociais e técnicos do movimento. E esse curso, além dos próprios professores da Escola de Educação Física, nós temos também parceiros dentro da universidade, de outras unidades, como o Instituto de Química, a Faculdade de Educação, por ser uma licenciatura, né? Faculdade de Medicina, Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, e Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Mês. Alguns desses com disciplinas obrigatórias, e outros com disciplinas, oferecendo disciplinas eletivas para o curso. A equipe gestora desse curso é composta, atualmente, de seis profissionais. Então, além de mim, temos o professor e pedagogo, né? Ronaldo de Souza Alves, temos o chefe da secretaria, o Ronaldo, ele é substituto da coordenação, trabalha comigo na coordenação, temos o chefe de secretaria, Glaucio Moreira Nunes, e temos os demais funcionários técnico-administrativos, a Rita Freire Teixeira, o Moacir Selmo Magalhães, e o Jerônimo Souza da Silva, formando uma equipe de trabalho dentro deste curso. Em relação aos alunos, atualmente, esse curso tem 926 alunos com matrícula ativa e 73 alunos com matrícula trancada, totalizando 999 alunos, quase mil, né? Já teve épocas que até ultrapassou esse número. Bom, a maioria dos professores que trabalham nesse curso, que ministram aulas, coordenam atividades, coordenam projetos, né? Porque o ensino é unido com a questão da extensão e da pesquisa, totaliza aproximadamente 70 professores que ministram aulas, não só no curso de licenciatura em educação física, mas também no curso de bacharelado em educação física. Somados aos de outras unidades, podemos chegar a um total aproximado de 100 professores que ministram aulas para os alunos deste curso. Há um número bem grande de professores das disciplinas obrigatórias da faculdade de educação que estão aqui relacionados, nesse numérico. Bom, eu já estou finalizando, tá? No hall das disciplinas, nós temos alguns, algumas com pioneirismos em suas ofertas, no nível superior. Como? Ou seja, foram aqui, o primeiro local onde elas apareceram, não é? Então, nós temos a capoeira, atualmente coordenada pelo professor Nilo Pedro Gonçalves, o Nado Artístico, coordenado pela Sônia, a professora Sônia Arcovitz, o Nado, a disciplina de polo aquático, coordenada pelo professor Valdir Ramos, o Remo, coordenado pelo professor Rafael Barberena, a Esgrima, coordenado pela professora Ana Maria Fontoura, o Esporte de Orientação, coordenado pelo professor José Maria Pereira, o Parapente, que foi ministrado há uns tempos atrás, mas não atualmente, coordenado pelo professor José Luiz Pintor. Atualmente, nós temos também, através de um professor parceiro da nossa unidade, o Hipismo, o Animal Atleta, coordenado pelo professor Sando Salvador, e, além desses, ainda temos o Rugby, o Rock, e muitos eventos da Escola de Educação Física, nós tivemos também o Muro de Escalada. Então, todos os esportes pioneiros no curso, tanto como disciplinas para os cursos de graduação, como também pertencendo à atividade de extensão. Bom, podemos citar também professores, além de todos esses professores que eu citei, que são renomes nas atividades que eles exercem, que foram citados agora, nós temos também alguns professores e ex-alunos da escola que se destacaram como celebridades, como, por exemplo, a professora Maria Lenk, na natação, que foi professora dessa casa, a professora Elenita Saerbe, da dança, professora também desta casa, na medicina desportiva temos o professor doutor Maurício Leal Rocha, no futebol, podemos citar nomes como Carlos Alberto Parreira, Joel Santana, Sebastião Lazzarone, na ginástica rítmica podemos citar a atriz Tônia Carreiro, no atletismo a atleta Aida dos Santos, no triatlo a atleta Fernanda Keller e ainda na natação a atleta Patrícia Amorim. Todos esses ou foram professores da casa ou foram ex-alunos da escola de educação física e de esportes. Bom, nessa instância acadêmica o que a gente faz dentro de um curso de graduação? Isso eu citei aqui algumas coisas, mas é claro que todos os demais cursos fazem também, né? Então, nessa instância acadêmica vários assuntos são tratados como mobilidade acadêmica que é um tipo de intercâmbio dentro do Brasil as pessoas podem cursar durante um semestre, dois semestres em outro estado brasileiro. tem o intercâmbio internacional, tem a orientação acadêmica que é feita através da Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico, também ligada à coordenação. Nós trabalhamos em parceria com a PR1 nas análises das bolsas assistenciais, auxiliamos no apoio pedagógico, no apoio psicopedagógico, nós temos um psicopedagogo atuante que é o Ronaldo, que trabalha na coordenação, e caminhamentos para apoios psicoterápicos, fazemos dispensas de disciplinas, de outros cursos, de outras universidades para aproveitamento, processos acadêmicos diversos, entre outros, porque são muitas atribuições. Bom, e para finalizar, gente, é só para citar que também dentro dessa instância a gente lida com a questão do ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, e que o curso de Licenciatura e Educação Física já participou de cinco ENADs até agora, que foi dos anos de 2004, 2007, 2011, 2014, 2017, porque o ENAD é trienal, salvo algumas exceções que precisa estender um pouco mais do tempo, e agora, o ano de 2020, estava agendado para o ENAD dessa área da Licenciatura e Educação Física, porém, com a pandemia, isto foi adiado, muito provavelmente o ENAD acontecerá no ano de 2021. Então, eu espero ter contribuído com algumas informações importantes sobre o curso, para situar os alunos naquilo, nas suas necessidades, nas suas necessidades, e eu espero poder, assim, ter ajudado com isso, e ficamos também à disposição para auxiliar no que for necessário. Tá bom? Um bom dia. Muito obrigada, professora. Nada. Agora vou convidar o professor Marco Aurélio do bacharelado, mas antes eu queria deixar aqui, de início mesmo da mesa, uma fala de agradecimento a todas as coordenações que a gente está passando por um período nunca antes visto, que é esse período letivo excepcional, remoto. As coordenações estão trabalhando, e outros professores também, mas principalmente as coordenações, porque tudo passa pela coordenação. Então, trabalhando 24 horas por dia, final de semana, e a gente espera, com certeza, para os próximos períodos que os direitos trabalhistas dos coordenadores também sejam respeitados, mas não podemos deixar de reconhecer esse trabalho muito incrível e incansável que vocês têm feito. Então, muito obrigada a todos, todos aqui presentes como convidados nessa mesa. Eu acho que isso é muito importante ser falado sempre, ser lembrado sempre, e agora eu vou chamar o professor Marco Aurélio, coordenação do bacharelado em Educação Física. Obrigado, Júlia. A Júlia faz esse agradecimento aos professores, e aí eu, como professor, não posso deixar de fazer também um reconhecimento aqui, um registro, de uma das coisas mais fundamentais da nossa universidade, que são os nossos alunos. A Júlia, ela é uma representante muito especial desse segmento da nossa universidade, nós temos aqui os docentes, que são servidores, temos os servidores técnicos, administrativos, e temos os alunos. Então, esse tripé, essa família, é que vai, como é que se diz, ela vai estar viva durante um tempo da vida de vocês, certamente, alguns professores vão se aposentar ao longo desse tempo, outros vão continuar, e vocês, ao final da sua jornada, vão ter uma marca indelével na sua formação, que é ter passado pela UFRJ. Então, meu nome é Marco Aurélio, eu sou professor da Educação Física, eu trabalho no Departamento de Lutas, atualmente, eu estou respondendo para a coordenação do curso de bacharelado em Educação Física. Então, no momento que a gente dá as boas-vindas aos alunos, que estão ingressando na escola, me lembro que eu vivi esse momento em 1977, portanto, há 43 anos atrás. E aí, cursei durante quatro anos, e depois retornei em 1985, iniciando a minha trajetória como professor da escola. Então, quando a Rosane faz a sua apresentação, ela faz um resgate histórico da nossa instituição, a Escola de Educação Física, ela foi criada para ser a escola modelo de educação física, ou seja, o objetivo da criação da escola foi criar, formar professores de educação física para que a educação física fosse disseminada no Brasil inteiro, e assim aconteceu durante muito tempo, a nossa escola era exatamente aquela abelha rainha, e mandava seus filhotes saírem pelo Brasil afora para que a educação física pudesse se consolidar cada vez mais. Então, inicialmente, como a Rosane falou, nós tivemos o curso de licenciatura em educação física, e com o passar do tempo, a questão da própria evolução do mercado, enfim, do conhecimento, surgiu a necessidade da criação do curso de bacharelado em educação física. E, em 1994, foram criados os cursos, depois eu vou dar a oportunidade para os alunos, os coordenadores do Departamento de Arte Corporal, que é um departamento que tem uma trajetória muito bonita dentro da nossa universidade, também dá o seu depoimento. Então, em 1994, foi criado o curso de bacharelado em educação física, mas, inicialmente, esse curso foi pensado para funcionar apenas no turno da noite, para atender aquelas pessoas que, trabalhando durante o dia, não tinham oportunidade de cursar a educação física, e aí, é como como uma alternativa, como uma possibilidade para que isso pudesse acontecer. Então, nós tivemos a nossa primeira turma em 1994, e a primeira aluna desse curso a se formar, a se graduar, foi a Vanja, que agora está até ingressando na pós-graduação. Em 2006, com a evolução dos acontecimentos, na época, o reitor era o professor Carlos Lessa, houve toda uma movimentação para que houvesse ampliação da oferta de vagas desse curso. em 2006, o período integral, o turno integral, ou seja, o curso passou a ser oferecido também no período da tarde, né? Então, com isso, a gente tem um fluxo de entrada de alunos, 50 alunos por período à noite, 40 alunos por período durante a tarde, né? E assim, nós vamos trabalhando com um corpo docente muito dedicado, os primeiros professores desbravaram sertões aqui, nessa universidade à noite, que a universidade à noite, ela tem uma ocupação bem interessante na nossa escola. Então, quem ingressa nesse curso de educação física, no curso de bacharelado, ele vai cursar durante nove períodos, né? Nove períodos de atividade acadêmica, buscando alcançar 158 créditos, né? E 3.290 horas aulas, isso incluindo as disciplinas do curso, incluindo os RCS, que são a monografia, as atividades complementares, né? E o estágio curricular. Então, ao longo desse tempo, o aluno vai, as disciplinas estão distribuídas ao longo desses nove períodos, e a gente recomenda para vocês que vocês mantenham uma média de 17 créditos por período, para que vocês possam alcançar a aprovação ao final desse tempo. Eu vou fazer aqui, só para trazer uma informação adicional, o aluno, ele tem que manter, olha só, nós estamos vivendo um momento excepcional, nunca ninguém vivenciou isso anteriormente, né? Mas nós estamos vivendo um momento em que o aluno entra no primeiro período, com toda a sua ansiedade que é natural que a gente registra isso, mas por conta da necessidade do isolamento social, a gente não está podendo oferecer disciplina presencial. Nós estamos vivendo um momento do PLR, que é o período letivo excepcional, onde a universidade tomou a decisão de dar uma preferência para os alunos que são concluintes. Então, os alunos que estão no meio ou no início do curso, eles têm uma, como vocês estão registrando agora, uma redução muito aguda na oferta de disciplinas, que vai certamente talvez trazer até um pouco de frustração para vocês, mas que não é só de vocês, é nossa também, que nós gostaríamos de estar olho no olho com vocês, atendendo, enfim, interagindo, mas infelizmente não é possível por questões que vocês todos sabem quais são. Então, eu quero só falar, eu estou aqui com sete minutos, que é o tempo que a Júlia estabeleceu, nós estabelecemos, a Júlia está controlando, na verdade, queria dizer o seguinte, mantenham-se motivados, tenham disciplina, a escola de educação física está de braço aberto para receber vocês, não pensem que a escola é um clube, a escola é um lugar de estudo, é um lugar sério, inclusive, aqueles alunos, só para dar uma provocada em vocês, aquele aluno que consegue manter um coeficiente de rendimento, ou seja, notas boas, sem reprovações, e terminando no tempo certo em nove períodos, se ele termina com um CR final entre oito e nove, ele tem uma dignidade acadêmica no nível, se ele tem o CR final entre nove e nove e meio, ele acende ao nível mais elevado dessa dignidade acadêmica, e se ele consegue a proeza de terminar o curso dele com o CR entre nove e meio e dez, ele vai chegar ao nível máximo de dignidade acadêmica, inclusive, é uma segunda cerimônia de entrega de diplomas com os alunos que alcançam esse nível destacado de desempenho acadêmico, recebendo seus diplomas pelo decano do centro, quando foi de oito a nove, de nove a nove e meio pelo pró-reitor de graduação, e quando chega ao nível de nove e meio a dez pelo magnífico, no caso, pela magnífica reitura da nossa universidade. Então, eu tenho certeza que a gente está vivendo um momento difícil, mas, com toda a lucidez, com toda a maturidade, a gente vai conseguir equacionar todos os problemas e fazer com que não haja nenhuma perda de qualidade no curso que vocês estão iniciando agora. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de educação física. Muito obrigado. Obrigada, professor Marco Aurélio. Obrigado. Agora, vou convidar a professora Isabela Buarque, de licenciatura em dança. Bom dia, professora. Opa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia, meus colegas. Bom dia a todos, todas, todos que estão nos assistindo. como o professor Marco Aurélio acabou de falar, a gente vive um momento muito delicado, com muitas camadas, muitas complexidades, mas eu acho que esse momento aqui é um momento que a gente de alguma maneira tenta minimizar um pouco dessas perdas que já são tão expressivas, tentando de alguma maneira nos aproximar, tentando de alguma maneira nos acolher, eu acho que nos acolher a todos nós, a todos juntos. Então, eu queria também desejar as boas-vindas, não só aos ingressantes, mas também todos aqueles que estão retornando ao PLE, eu acho que a gente está de alguma maneira mantendo essa aproximação que não pode ser uma aproximação presencial, mas que é uma aproximação no sentido de dizer que estamos aqui, como disse mais uma vez o professor Marco Aurélio, agora estamos aqui para acolhê-los. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas. Eu vou falar um pouco hoje sobre o curso de licenciatura, eu estou coordenadora, antes de falar especificamente do curso, eu queria dizer que a gente tem lá no Departamento de Arte Corporal, que é o departamento que cuida das três graduações em dança, a gente tem um trabalho em equipe, um trabalho muito coletivo, então, apesar da gente falar agora especificamente dos cursos, a gente tem um trabalho coletivo, que é entre a chefia, que hoje está com a professora Valesca Brito e com o professor Marcos Vinícius, e também com os nossos substitutos eventuais, que na verdade não são substitutos eventuais, a gente trata sempre como vice-coordenadores, então, eu queria também deixar aqui o meu agradecimento à professora Lara Feidler, que é a vice-coordenadora do curso de licenciatura em dança. Então, como a gente faz um trabalho conjunto, na verdade, muitas das informações que eu vou trazer aqui também valem para os outros cursos. Vou tentar ser muito rápida, porque eu tenho pouco tempo. Bom, a licenciatura em dança, ela é um curso que está ligado, é um curso que está ligado diretamente à formação de professores, ou seja, quem ingressa na licenciatura em dança vai ter uma formação direta, especificamente, com a questão da formação de professores, ou seja, o curso pretende formar professores que vão atuar no ensino formal e também no ensino não formal, mas especificamente pensando a ideia do ensino formal. Que ensino formal? A gente está falando que aqui são as escolas, são aqueles professores que vão poder prestar concurso e que vão trabalhar especificamente com a dança. Bom, a licenciatura em dança não é o primeiro curso de graduação da UFRJ. A licenciatura em dança, ela foi criada no ano de 2010, mas antes disso já teve outro curso que daqui a pouco a professora Tatiana vai conversar com vocês. E eu acho que é importante sempre a gente falar que na verdade a dança na UFRJ ela não começa com as graduações. Ela começa muito antes ainda, no final da década de 30, com o trabalho e os esforços da professora Elenita Saer. Bom, a licenciatura em dança que esse ano como eu falei vai completar como eu falei não, estou falando agora. A licenciatura em dança esse ano completa 10 anos e nesses 10 anos a gente pode ver como o curso veio de alguma maneira estruturando e amadurecendo o seu próprio currículo. A licenciatura em dança é um curso noturno, ela está inserida na Escola de Educação Física de Esportos e eu acho que a pergunta principal é o que a gente estuda na licenciatura em dança ou o que é fazer uma faculdade em dança? É uma pergunta que muitos ingressantes trazem e que na verdade ela vai acompanhando muitas vezes os estudantes ao longo de todo o curso porque ainda há muito desconhecimento acerca da dança enquanto um campo de produção autônoma de conhecimento enquanto um campo profissional. Então, o que a gente estuda na licenciatura em dança? A licenciatura em dança ela tem um currículo que vai dar conta de aulas práticas então existem as aulas práticas as aulas ligadas às disciplinas pedagógicas que são todas aquelas aulas que vão preparar justamente a ideia da formação do professor as disciplinas que têm relação e diálogo com outras linguagens e as disciplinas ligadas aos estudos das reflexões teóricas. Também existe no curso um núcleo comum ou seja um conjunto de disciplinas que todos os três cursos vão fazer por exemplo laboratórios todos os três cursos vão fazer laboratórios da dança de alguns parâmetros filosofia, estética e dança música e dança música e movimento cenário figurino dois cursos vão fazer então assim existem as disciplinas ligadas à metodologia científica a produção de trabalhos acadêmicos de pesquisa em dança todas as disciplinas são do núcleo comum especificamente na licenciatura a licenciatura vai ter um núcleo diferenciado que são um núcleo ligado às práticas de dança e educação o currículo de licenciatura hoje ele é estruturado de uma maneira onde as práticas estejam centralizadas como um componente curricular obrigatório então que disciplinas são essas? São as práticas de dança e educação onde o conteúdo dessas práticas de dança e educação vai ser de acordo com toda a vida escolar então a gente vai ter práticas ligadas à educação infantil práticas ligadas ao ensino médio práticas ligadas ao ensino fundamental e a gente vai ter as introduções das práticas de dança e educação onde a gente vai conversar um pouco sobre o que é dar aula de dança quais são os princípios quais são as estratégias quais são as possibilidades pedagógicas de uma atuação crítica do professor de dança na escola é um outro ponto importante é que a licenciatura ela tem a obrigatoriedade do estágio o estágio é um estágio que tem bastante horas são 400 horas e ele não é ligado ao departamento de arte corporal a licenciatura em dança tem algumas características no que diz respeito às disciplinas muitas das disciplinas pedagógicas não são do escopo da escola de educação física no departamento de arte corporal elas estão localizadas na faculdade de educação que é a unidade digamos assim que cuida de todas as licenciaturas então muitas disciplinas pedagógicas não são são do núcleo do departamento de arte corporal são do núcleo da faculdade de educação uma dessas disciplinas obrigatórias é o estágio então é o momento em que o aluno vai se preparar vai a campo vai observar as aulas vai ministrar aulas para que depois ele possa cumprir a carga horária dele toda e chegar no final do curso então o estágio ele é obrigatório e tem uma série de especificidades que aí ao longo do curso vocês vão organizando acho que é importante também mencionar como a organização da grade curricular é importante e aí para isso vocês vão ter a COA que é a comissão de acompanhamento acadêmico que vai ali ajudar vocês a pensarem as periodizações o que são as periodizações primeiro período segundo período terceiro período que disciplinas prendem uma a outra todas essas disciplinas que eu falei de alguma maneira elas vão se ligando elas vão se organizando uma depois da outra então algumas precisam ter requisito outras não então assim a organização curricular é importante por isso que todo mundo que ingressa é bom que procure a COA que procure seus professores orientadores para entender um pouco esse panorama geral do curso bom um outro ponto que é importante que eu queria trazer aqui é a questão das possibilidades de trabalho é muito comum também quando a gente recebe os alunos a gente ouvir a pergunta mas onde eu vou trabalhar mas existe campo o que eu vou fazer bom as possibilidades de trabalho na licenciatura em dança como eu já falei primeiro são os concursos os concursos públicos para atuar nas escolas também a possibilidade de atuação como professor em escolas privadas em projetos sociais em qualquer academia de dança ou seja em qualquer espaço de educação não formal o profissional de dança também vai poder atuar lá na criação de espaços de gestão escolar então o profissional de dança também pode atuar na ideia da gestão escolar e todos os campos que de alguma maneira se ligam com a educação o profissional de dança vai poder atuar o professor de dança vai poder atuar mas fundamentalmente uma diferenciação é que só os professores de dança com diploma na licenciatura que podem prestar concurso público para o cargo de professor de arte barra dança que aí é uma outra discussão que a gente também vai tendo essa ideia dos concursos específicos para professor de dança já existem alguns concursos específicos e a gente vem lutando para que todos os concursos que aconteçam para professor de dança sejam específicos para professor de dança bom para finalizar eu queria dizer também que existem dentro do departamento uma série de projetos mais de 40 projetos de pesquisa artística e extensão esses projetos também são um aprofundamento na formação então existem projetos específicos voltados à questão do ensino de dança vocês podem olhar depois nas redes sociais nos links vários projetos têm suas páginas próprias para vocês conhecerem os projetos e poderem também entender que os projetos são um ponto fundamental no aprofundamento da formação no mais é isso eu tentei correr um pouco mais para ser sucinta e a gente está lá à disposição para tirar as dúvidas para trocar uma ideia eu espero que a gente possa num futuro não muito distante se encontrar novamente e poder ter todo esse papo presencialmente espero que vocês tenham todos todas todos um bom retorno no PLE e aqueles que estão ingressando que também possam descobrir um pouco do que é a universidade apesar de todos esses pesares que a gente vem passando obrigada obrigada professora Isabela agora eu vou convidar a professora Tatiana da Maicena e lembrando também que aqui a gente conhece todos os cursos da educação física né e é eu acho interessante eu falar como aluna que a gente possa estar também frequentando esses outros cursos e fortalecendo ainda mais esses laços então eu sou da educação física mas já fiz algumas disciplinas em dança e é muito importante assim a gente estar cada vez mais fortalecendo a nossa escola agora eu vou convidar a professora Tatiana da Maicena do bacharelado Olá pessoal bom dia eu sou a professora Tatiana na verdade Tatiana Maria da Maicena mas o meu nome ficou sendo conhecido como Tatiana da Maicena que é o nome artístico que eu uso eu vou começar falando um pouco na verdade da minha trajetória né eu fui aluna da escola de educação física né Marco Aurélio foi meu professor tá vendo Rosane foi minha professora olha isso olha como as coisas vão passando o bastão vai sendo passado de um pra outro e como aluna da professora na série eu fui convidada pra fazer parte do da companhia de dança que ela coordenava não vou falar não vou falar a data não tá gente muito certa não vou ficar meio incerta que é pra vocês irem pesquisar eu como com a Ana Célia fui aprofundando meus estudos de dança relacionados a outras áreas de conhecimento e depois ingressei como professora da companhia de dança ingressei como professora no departamento de arte corporal e isso aí já vai o que 29 anos né que eu tô nesse departamento então o departamento na verdade ele veio muito antes como Isabela falou ele veio com Helenita com uma disciplina era apenas uma disciplina né em 1939 e depois Helenita foi desenvolvendo um curso de especialização começou a desenvolver um curso de especialização e logo após ela ela criou um grupo de dança que pudesse pesquisar mais sobre a linguagem da dança na interface com outras áreas né e e pra desenvolver esses estudos e poder através dessa disciplina atender a esses alunos da educação física então foi assim que tudo começou essa mulher corajosa em 1939 veja bem e aí em 1970 o departamento é criado em 1970 o departamento de dança é criado e com alguns professores agregou alguns professores e foi quando em 1993 Ana Séria pensou com outros professores Celina Batalha que foi uma professora fundamental nesse processo ela pensou em criar o curso de bacharelado em dança porque teve uma oportunidade sabe aquela oportunidade política do momento que a gente não pode perder e a gente estava falando de dança gente imagina né de uma de uma cadeira artística dança trabalha com com arte o tempo todo claro que na interface com outras áreas de conhecimento mas se trata de arte dentro da universidade né e aí em 1994 finalmente o curso de bacharelado em dança foi implementado então é um curso que já tem 26 anos e vem conquistando cada vez mais espaço né porque agora a gente já tem um curso de pós-graduação a licenciatura em dança e a teoria em dança após o bacharelado então tudo bem um departamento que não tem nenhum prédio próprio porque a dança não tem a dança fica dentro da educação física e compartilha ali graças a Deus né é desse espaço pra poder fazer pra poder acontecer pra poder criar né mas a gente tá na luta por esse espaço próprio da dança porque a gente entende que foi é um departamento que cresceu muito e que precisa de alguns espaços próprios pra condução da 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 enfim dos seus estudos práticos e teóricos então o que que o curso de bacharelado prevê pra que que serve o curso de bacharelado né o curso de bacharelado prevê a formação de intérpretes e coreógrafos então é aquele aquela aquela pessoa que tem um amor muito grande pela dança que tem uma vocação que quer dançar que quer criar e que e que desta forma quer trabalhar também com a produção de dança em outros espaços ditos como que eu creio que são espaços de formação também que são as ONGs os projetos sociais né ela quer trabalhar nesses espaços nas academias produzindo dança falando de dança fazendo dança levando dança né agregando pessoas nesse fazer então o curso prevê desta forma intérpretes e coreógrafos é óbvio que a gente sempre incentiva os nossos alunos e também temos disciplinas para isso né para aprender a conduzir isso e é isso que eles vão fazer eles vão ter oportunidade de discutir e aprender a criar como é que você forma um intérprete como é que você forma um coreógrafo né ele é isso é isso que ele vai pensando qual é o momento político atual e como você pode atuar nesse momento político atual nos diversos grupos com os diversos grupos sociais como é que você vai chegar nesses grupos o que é que você vai falar para esses grupos o que é que você vai incentivar através da sua arte através da dança que esses grupos produzem eu acho que a ideia é essa a ideia a gente está pensando sempre o nosso momento né e de uma forma muito lúcida e poética atuar neste momento e a dança é uma ferramenta que eu acho que não não tem como a gente está falando de corpo a gente está falando de movimento a gente está falando de transformação né transformação dos sujeitos por meio da arte eu penso que foi assim que eu me transformei e foi um caminho muito bom essa transformação vou continuar porque eu falto um minuto é para mim isso aí não né não é bom o curso é um curso noturno eu falo demais meu Deus do céu me perdi aqui ai meu Deus não pode ser desculpa gente bom vou resumir aqui o curso é noturno e é um curso que exige prova o teste de habilidade específica que não é um bicho de sete cabeças o aluno vai se inscrever através de um edital próprio né no acesso à graduação nesse THE e ele vai fazer o teste de habilidade específica que é uma que é uma prova de sequência improvisação e um trabalho solo tá resumindo aqui porque meu tempo já parou né o curso tem uma duração de quatro anos e meios a previsão são de nove períodos mas ele tem uma integralização máxima de quinze períodos né a gente aconselha sempre os alunos seguirem a periodização certinha pra não ficar perdido no meio do caminho a ideia é essa tá então o curso como a Isabela falou também tem disciplinas práticas disciplinas teóricas de laboratório e atualmente nós estamos com 175 alunos tá bom então eu encerro aqui eu falei da poesia e eu falei da parte do curso mas vocês acham isso tudo pelo site tá tudo tá lá direitinho no site da UFRJ no site da educação física tá e no site do do acesso à graduação é isso gente beijo pra todos desculpa é muito obrigada professora tava dizendo que é muito inspirador ouvir essas histórias né também e nos entendermos enquanto partes transformadoras né dessa faculdade é e só avisando também né pros convidados que a gente tem esse período de fala de sete minutos iniciais mas dependendo do tempo que a gente concluir essas falas dá pra abrir mais uma assim uns dois minutos de repente pra gente finalizar Oi só posso completar aqui que eu esqueci porque é muita coisa assim eu tive que me reprogramar que eu preparei os slides mas aí sete minutos não dá pra slide é só agradecer a minha parceira amiga e irmã Aline Teixeira que é a minha grande parceira nessa jornada com essa coordenação agora nós estamos coordenadora e ela é uma irmã que eu não poderia deixar de falar aqui tá desculpa se eu não falei outras coisas se eu não dei bom dia bom dia gente é isso só isso desculpa sem problemas obrigada professora agora deixa eu confirmar aqui na minha programação professor Igor Fagundes do bacharelado em teoria da dança bom dia a todos a todas a todos estão está todo mundo me ouvindo bem sim sim acho que sim se não tiver é só me falar então eu sou professor Igor Fagundes coordenador do bacharelado em teoria da dança como já foi muito bem colocado por todos os colegas a nossa a nossa atuação nos cursos de graduação em dança ela é uma atuação bastante integrada a gente trabalha em equipe os cursos não são isolados uns dos outros o curso de bacharelado em dança ele é entretecido com o curso de bacharelado em dança que é entretecido com o curso de licenciatura em dança então isso faz com que diversas falas das professoras Isabela da professora Tatiana contemplem já adiantem falas que eu poderia trazer aqui agora porque há muita coisa em comum entre os três cursos de graduação em dança e também esse entretecimento se dá justamente pelo fato de que nós como coordenadores dessas graduações não trabalhamos numa relação com os professores suplentes como uma relação de suplência então mais uma vez assim como a professora Isabela colocou em relação a professora Lara a professora Tatiana colocou em relação a professora Aline eu também devo destacar que a coordenação do curso de bacharelado em teoria da dança ela não é feita somente por mim mas por todas essas professores né que contribuem para a gestão desse curso e também pelo vice-coordenador que é o professor Roberto Eisenberg a quem eu agradeço sempre pela disponibilização pela disposição de construir um curso de qualidade um curso público um curso democrático um curso de referência e quando eu falo de um curso de referência eu falo de uma maneira bastante objetiva porque o curso de bacharelado em teoria da dança ele não é um curso antigo na na escola de educação física e de esportos ele é um curso que se inicia em 2010 mas já em 2019 ele atinge um nível de excelência porque nós fomos avaliados pelo Ministério da Educação no ano passado e nós recebemos a nota máxima então os discentes inscritos matriculados nesse curso podem se orgulhar podem inclusive nos ajudar a manter a excelência desse curso porque essa excelência se dá não somente por conta da gestão por conta do seu corpo docente do seu corpo de professores e corpo de pesquisadores mas essa excelência se dá pelo corpo de técnicos administrativos e essa excelência se dá se perpetua a partir também do seu corpo de discentes então os alunos alunas e alunes eles estão conosco contribuindo para a excelência para essa nota máxima que nós atingimos agora em 2019 que é a nota 5 então é muito interessante ouvir a fala dos colegas desde a fala dos professores coordenadores da educação física até a minha fala porque existe um processo quase desde uma fecundação da universidade pela dança formando um embrião um feto uma gestação da dança até que de repente a dança crie vida própria saia dessa barriga da universidade que é o momento atual então a gente tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro como a primeira universidade que traz a dança como um componente curricular de um curso no caso do curso de educação física não é a primeira universidade que tem um curso de graduação em dança mas é a que a primeira insere a dança como um componente curricular em 1939 o departamento de arte corporal ele é criado em 1970 já foi destacado aqui que é um departamento intenso denso com cerca de 40 professores gestados geridos administrados pelos professores Valesca Brito e pelo professor Marcos Vinícius Machado e esse departamento na medida em que ele vai se adensando e a dança vai ganhando vai crescendo dentro da escola de educação física ela vai culminar em 1994 com o surgimento do curso de bacharelado em dança e em 2010 com a abertura do curso de licenciatura em dança e do curso de teoria da dança que é este que eu coordeno e com muita alegria e com muita gratidão a todos esses pares atinge um nível de excelência e esse processo de amadurecimento de crescimento de intensificação vocês vão observar que depois da minha fala vai vir a fala de uma das coordenadoras do programa de pós-graduação em dança ou seja a dança ela vai entrando nesse espaço acadêmico ela vai entrando nesse nesse lugar da ciência se afirmando ao mesmo tempo como arte como ciência e como uma terceira coisa que está entre a arte e a ciência mas que é resultante desse encontro e esse encontro vai ficando cada vez mais denso e cada vez mais profícuo a ponto de ela gerar um curso de pós-graduação um curso de mestrado e a médio curto prazo um curso de doutorado então é importante perceber como que desde um componente curricular a dança virou um curso de bacharelado gerou um curso de licenciatura esse curso de bacharelado gerou um curso de bacharelado em teoria da dança e agora como nós vamos ter na próxima fala um curso de pós-graduação em dança então é é dentro desse contexto que eu gostaria um pouco de falar sobre o curso de bacharelado em teoria da dança né no sentido realmente né de como que a dança ela pode se legitimar se intensificar amadurecer com uma área de conhecimento ou seja como um campo teórico um campo teórico autônomo um campo teórico próprio e isso não significa um campo teórico isolado das demais artes nem das demais áreas do conhecimento ou seja é um curso que não é só é entretecido com as outras graduações em dança e também entretecido com os cursos de educação física mas um curso que se entretece com as outras artes como o teatro como a música como a literatura como as artes visuais com com o cinema com a fotografia e também um curso que se entretece com as outras áreas digamos propriamente chamadas científicas as ciências da saúde a terapia ocupacional a fisioterapia enfim através de disciplinas que vocês vão ter como por exemplo anatomia cinesiologia e as áreas digamos mais humanísticas as ciências humanas as ciências sociais nesse enredamento da dança enquanto arte que se encontra com a ciência e da ciência que se encontra com a arte da dança que vai se dar em disciplinas como dança e filosofia dança e antropologia dança e sociologia dança e história e isso é importante também não no sentido de tornar a dança coadjuvante nesse diálogo não é que a gente vai trazer num curso de teoria da dança os campos convencionais da ciência e da teorização para tornar a dança objeto desses campos como que a gente vai trazer a filosofia para falar pela dança ou a antropologia falar pela dança ou a sociologia falar pela dança não mas como que a antropologia a sociologia a filosofia enfim qualquer outro tipo de área de conhecimento convocada ela também escute a dança então a dança ela entra ela ingressa no campo acadêmico no campo da ciência ela é contaminada pela ciência mas ela também contamina a ciência ou seja não basta simplesmente ela ser contaminada pela filosofia por exemplo mas como que a filosofia é contaminada e ela pode ser redimensionada pela dança ou seja como que o diálogo se dá não na medida em que a dança ela vai virar suporte para alguma outra arte mas como que as outras artes e as outras áreas do conhecimento elas passam a também se relerem a partir da dança e aí por último eu gostaria de destacar para finalizar que esse o fato de o curso se chamar teoria da dança não significa que os alunos eles não dancem ou seja que eles não estejam também se construindo como intérpretes coreógrafos como artistas da mesma maneira que os alunos do bacharelado em dança eles também estão pensando e estão teorizando os alunos de teoria da dança eles estão também dançando há uma diferença de ênfase de aprofundamento onde você está perguntando o que é pensar a dança o que é pensar o corpo também dançando mas adensando e amadurecendo essas possibilidades próprias da dança ser ao mesmo tempo arte, ciência teoria e prática eu acho que é mais ou menos isso que é importante ter como clareza para quem está chegando agora na universidade que a teoria da dança não que a dança é um objeto de uma teoria mas a teoria da dança porque a teoria pertence à dança a dança não é só pensada a dança também é teoria porque a dança pensa como que a gente pensa com dança através de dança e como que a gente pensa com e como dança é isso estou à disposição eu e os demais colegas qualquer dúvida é só nos procurar tá bom? Muito obrigado Obrigada professor agora antes da gente passar para as pós-graduações e para as extensões a gente vai convidar aqui a coordenação do bacharelado em musicoterapia o mais novo curso multi-institucional departamental que é musicoterapia professora Beatriz Salles bom dia e você está mutada Oi bom dia a todos todas e todes e muito inspirada por tudo que já foi dito aqui eu fiquei refletindo pensando sobre escola de educação física e de esportos pensando sobre a educação física a dança a musicoterapia que eu imagino que esteja suscitando nos nossos ouvintes essa pergunta mas o que é musicoterapia? e aí eu fico pensando em mensana e corpo puriçano mente são e corpo são que é aquilo que constitui um ser humano integrado pensando que a educação física olha pela ênfase da formação corporal da expertise do exercício físico né a dança pelo movimento a música pelas sonoridades que esse corpo integrado é que constitui nós enquanto seres humanos artísticos sensíveis capazes de atuar e intervir na natureza e naqueles elementos que hoje são os nossos grandes desafios né e eu vim para falar uma coisa vou ser muito rápida porque eu realmente gostaria de falar sobre o curso mas gostaria também de agradecer porque eu entendo que essa transdisciplinaridade que nos constitui né agradecer a escola de educação física que também nos acolheu ao departamento de educação 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 que tem a ver com o nosso corpo com o nosso movimento no espaço no tempo né então fica aqui o meu agradecimento que nós somos um consórcio e nós não poderíamos existir não fosse o apoio da escola de educação física por meio do departamento de arte corporal porque nós somos um consórcio nós somos somente dois professores no curso de musicoterapia vinculados ao Instituto de Psiquiatria musicoterapeutas mais o professor Marquinhos que é musicoterapeuta também temos mais dois outros colegas musicoterapeutas na universidade inteira e graças às parcerias com o departamento de terapia ocupacional com a maternidade escola com a escola de música e com o Instituto de Psiquiatria que nós podemos existir então o que é que será essa musicoterapia quando a gente pensa sobre um curso que envolve música e envolve terapia a formação sonora musical em prol da promoção da saúde então rapidamente eu gostaria de falar para vocês deixa eu ver se eu consigo aqui pronto primeiro apresentar nós dois só para vocês verem professor Marcos Vinícius Machado e eu coordenamos esse esse curso professor Marcos Vinícius é que levantou essa bandeira há 10 anos isso é uma construção de 10 anos assim como Helenita Saerpe lutou pela constituição da dança como um campo do conhecimento dentro de uma instituição de formação de ensino superior professor Marquinhos defendeu a musicoterapia como uma prática integrativa de transversalidade desses diversos saberes em promoção da saúde fica aqui meu agradecimento a ele e a Universidade Federal do Rio de Janeiro que propiciou que isso pudesse acontecer então a musicoterapia nós somos profissionais da saúde então é aí a música com a arte com o corpo o movimento e as sonoridades em promoção da saúde e a criatividade a expressão do ser humano constituindo corpos saudáveis no sentido mental espiritual físico a musicoterapia une a saúde e a arte nos processos de saúde e inclusão social utilizando essa capacidade criativa e expressiva dos indivíduos e ela é uma profissão de saúde que trata pessoas com deficiências físicas transtornos mentais hospitalizados grupos excluídos socialmente e etc onde é que ela atua consultórios hospitais clínicas escolas centros de atenção social presídios dentre outros nós temos profissionais somos reconhecidos enquanto código brasileiro de ocupação e reconhecidos através de concursos públicos específicos onde a gente pode atuar qual é a nossa importância hoje dentro da universidade nós somos o terceiro curso de graduação na universidade federal e o quarto numa instituição pública nossa estrutura ela é um curso seriado semestral com uma entrada de 20 alunos a gente é o curso mais novo da UFRJ estamos no nosso segundo ano de existência dando as boas-vindas a nossa segunda turma de calouros que infelizmente nesse momento está sendo acolhida dessa forma não presencial uma carga horária de 3.211 horas com 675 de estágio supervisionado a nossa estrutura o que nos constitui essa formação integrada transdisciplinar que envolve a saúde e a reabilitação as ciências humanas e as artes a formação sonoro-musical a musical corporal e a específica em musicoterapia tá a nossa formação em saúde aí entram essas parcerias as quais nós não poderíamos existir envolve esses componentes bases biológicas o sistema nervoso a compreensão do funcionamento das estruturas que constituem o nosso movimento o nosso ser sonoro e físico a formação em arte arte-movimento antropologia sociologia filosofia acessibilidade cultural e ecologia humana educação ambiental a musical corporal aonde a gente então tem essa integração com o departamento de arte corporal da escola de educação física e com a escola de música onde a gente vai trabalhar os componentes sonoros e corporais música e movimento corpo e prática música e dança corpo e percepção musical folclore brasileiro movimento e percussão movimento e voz por quê? porque pra nós atuarmos nós temos que estar apropriados dos conteúdos sonoros musicais e do contexto cultural no qual a gente vive a formação sonoro-musical a prática musical a expertise de poder atuar com instrumentos musicais que nos deem as bases harmônicas vocais para nós podermos intervir na clínica e as formações específicas em musicoterapia que é exatamente esse entre lugar né entre a saúde a música a educação o socioambiental o cultural o ecológico e o espiritual em prol da promoção da saúde física e mental do indivíduo essas são as disciplinas que a gente oferece e nós podemos atuar na saúde da mulher da criança nas disfunções neurológicas traumatotopédicas reumatológicas dematológicas e no contexto hospitalar na humanização e na atuação específica muitas vezes sendo capaz de substituir uma medicalização pelas sonoridades em vez de um indivíduo tomar um medicamento para suprir a sua dor ele pode musicalmente conseguir produzir esse efeito com a música a formação específica que a gente tem são essas né desculpa se eu vou passar um pouquinho só para dar uma geral porque vai ficar gravado as pessoas podem olhar que eu acho isso importante que é um curso novo a gente precisa explicar como é que ele se constitui nós começamos nossa primeira turma foi em 2019 temos 20 vagas por ano não temos teste de habilidade específica porque a gente considera isso que todo ser é um produto é um ser biológico sonoro musical e ele é capaz então de absorver nas suas singularidades esse conhecimento para poder exercer a profissão da musicoterapia tudo que vocês quiserem saber sobre como o curso se dá e outras possibilidades vocês podem entrar no canal da musicoterapia da UFRJ para conhecer um pouco mais sobre nós ou falar conosco pessoalmente muitíssimo obrigado bom gente então só para finalizar deixa eu voltar aqui desculpa eu gostaria de dizer a todos vocês que foi muito importante estar aqui hoje os meus agradecimentos a todos os parceiros que nos constituem nesse consórcio e dizer que nós não podemos escolher nesse momento de pandemia a melhor forma de estar com vocês mas nós podemos acolher e nos acolher nesse momento muitíssimo obrigado obrigada professora agora dando prosseguimento deixa eu voltar para a minha programação professora Michele Fonseca da coordenação de extensão bom dia professora bom dia pessoal bom dia a todas as pessoas aqui presentes aqui nessa telinha e do outro lado da tela primeiro eu quero dar boas-vindas aos estudantes que esse ano chegam ao FRJ embora estejamos vivendo momentos muito muito difíceis esse ainda é um motivo de comemoração pela grandeza do FRJ e também pela nossa FD eu assim como a Tatiana também queria falar que eu também tenho um grande orgulho de ter sido filha dessa casa que eu fui muito feliz como estudante e hoje como docente portanto atentem para todas as informações essas informações elas forjam a trajetória formativa que vocês continuam a traçar a partir daqui né aqui me cabe um pouco falar sobre a extensão que junto com a pesquisa e com o ensino constitui uma base muito importante da vida universitária então segundo o FORPROEX que é o o fórum de pró-reitores de extensão a extensão é um processo interdisciplinar educativo cultural científico tem o microfone aberto e político que promove a interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade então a extensão ela se constitui como uma via de múltiplas mãos porque ela permite uma troca de saberes não hierarquizados entre esse conhecimento mais acadêmico e esse conhecimento mais popular ela democratiza o conhecimento acadêmico ela possibilita a participação efetiva da sociedade na atuação da universidade então a gente tenta sempre buscar superar esse perfil mais assistencialista da extensão muito inspirado por Paulo Freire Florestan Fernandes por exemplo grandes nomes da educação no Brasil no sentido de desencastelar um pouco essa universidade como se somente ela produzisse conhecimento mas a extensão valoriza outros saberes que provém dessa sociedade que está para fora dos muros da universidade então isso é algo que me encanta muito particularmente atualmente a extensão tem ganhado grande destaque na formação porque desde 2017 em todos os cursos da FD ela é obrigatória então é obrigatório cursar no mínimo 10% da carga horária total dos cursos de todos os cursos que vocês estão vendo sendo apresentados aqui em ações extensionistas então isso tem base legal inspirada desde os anos de 1980 com a redemocratização do país que exigia um pouco da universidade esse compromisso maior com a população que não está dentro da universidade então na FD atualmente a gente tem mais de 60 ações de extensão cadastradas elas são coordenadas por docentes e técnicos administrativos elas são ligadas às diversas áreas do saber da educação física e da dança a gente tem uma página na coordenação da coordenação de extensão no Instagram e no Facebook e mesmo nesse período de pandemia há algumas ações funcionando remotamente pela natureza das suas ações elas são possíveis de serem de estarem em ação ainda mesmo que remotamente então nenhuma ação hoje está presencialmente obedecendo obviamente os critérios científicos né e sanitários é importante dizer também que no primeiro ano de formação do estudante quando ele entra no primeiro e no segundo período eles cursam um RCS que é o requisito curricular suplementar eles cursam dois RCS introdutórios que a gente chama de universidade de extensão e educação física da extensão esse primeiro ano é muito importante porque ajuda o estudante a entender o conceito de extensão a função social da universidade e leva assim acho que isso é fundamental leva a refletir como que a extensão pode se materializar a partir dessas experiências vivenciadas na universidade então não fica muito no campo abstrato a gente já está em ação ali nesse primeiro ano mas de fato somente a partir do terceiro período você estudante constrói autonomamente seu caminho informativo e aí você pode escolher quais ações de extensão você pode efetivamente participar tanto ligadas a FD quanto ligadas a qualquer outra unidade da UFRJ então a extensão dá campo ela dá concretude a formação é um espaço de experimentação de praxis e é onde os estudantes são de fato os protagonistas por exemplo quem está assistindo aqui estudante que está assistindo aqui e se inscreveu vai ganhar um certificado que serve como atividades complementares isso não é extensão na extensão você participa da organização da operação da ação de fato envolvido na construção daquele projeto daquele curso daquele evento e a inscrição é pelo SIGA então em outros momentos a gente pode depois detalhar um pouco como é que é essa inscrição e nos RCS também vocês vão ter essa oportunidade de saber isso mais tranquilamente aproveitar gente é uma coisa importante todo mundo fez isso eu acho que isso é fundamental agradecer o trabalho coletivo que a gente desenvolve na coordenação de extensão eu atuo em parceria com o Denilson Vasconcelos que é técnico administrativo mas também atuo em parceria com o que a gente denomina de comissão de extensão então é formado pela professora Angela Bretas pelos técnicos Renato Sarte e Luiz Felipe Cavalcante e por estudantes que por ali passam desde 2016 a gente está nessa conjuntura nesse momento e agora a estudante que está com a gente é a Mariana Pérez nesse momento a universidade para encerrar a universidade se transformou muito nos últimos anos e ela tem a gente tem notado claramente que ela se tornou mais plural mais colorida mais diversa embora a gente tenha enfrentado sucessivos cortes no orçamento especialmente desde 2015 talvez por conta dessa virada por conta das ações afirmativas muitos de vocês estudantes adentraram nesse espaço por direito e aí o que a gente pede é que vocês valorizem enormemente isso puxem com vocês outros de vocês e outros de vocês que jamais que vocês jamais viram assim então é importante isso porque a extensão potencializa isso também a extensão possibilita que muitas pessoas que jamais imaginariam estar dentro da universidade aqui estejam tendo seus valores saberes disseminados respeitados e visibilizados se essas pessoas não podem estar na UFRJ hoje com um DRE ainda elas podem participar de um projeto de um curso de um evento de extensão isso é muito valoroso para a gente então por fim gostaria de deixar esse recado de valorização a educação pública crítica democrática e gratuita que esse é um dever de todos e todas nós que aqui estamos e isso é importante para que outros e mais outros vençam se juntem nessa luta que é dura que é cotidiana mas nos move sempre em direção a uma sociedade mais justa aproveite essa experiência obrigada obrigada professora Michele agora professora Maria Inês Galvão do programa de pós-graduação em dança bom dia professora bom dia Júlia bom dia a todas todos e todes é muito feliz essa mesa esse encontro estou super emocionada de estar aqui representando o programa de pós-graduação em dança junto com os colegas muitos dos quais são professores da pós o professor Igor Tatiana professora Isabela então assim eu estou aqui no meio na mesa no meio eu fui aluna do Marco Aurélio fui aluna da Rosane mas também fui professora da Isabela então assim é muita felicidade estar aqui falando sobre o curso de pós-graduação em dança do qual agora estou como vice-coordenadora a coordenadora do programa é a professora Lígia Torinho que não pode estar aqui hoje mas nós trabalhamos numa parceria muito bonita como todas as coordenações do curso de dança do departamento a gente sempre faz um trabalho muito coletivo de muita escuta de muitas parcerias então assim muito feliz essa mesa agradeço o convite de estar aqui acho fundamental nesse momento tão difícil da universidade do país do mundo a gente está junto mesmo que distante né então assim vou falar um pouco de como que a gente chegou no programa né porque na verdade não é não é nenhum mistério que o Rio de Janeiro é uma capital que dança né e dentro dessa capital que dança acho que uma expansão natural dentro da UFRJ que agrega três cursos de dança que tem sua história desde 1939 com a professora Elenita então foi uma expansão muito natural depois desses três cursos a gente ingressar numa pós-graduação né implementando a pós-graduação a pós-graduação ela foi aprovada em 2018 a nossa primeira turma foi em 2019 a gente teve que correr muito para lançar o nosso primeiro edital porque a gente achava que era realmente uma chance de incrementar a dança né eu tenho muito orgulho do departamento de dança porque é um departamento que produz muito tem muitos projetos e acho que assim o programa foi um programa que foi muito debatido né todas as propostas as linhas de pesquisa foram muito mastigadas por todo o corpo docente mesmo aqueles que não tinham ainda a sua formação acadêmica concluída participaram dos debates e isso é muito bacana dentro do departamento né então é deixa eu seguir aqui a a minha cola então a área básica do curso é a área de artes né do PPGDAN que está localizado na escola de educação física e e a área de concentração do curso é práticas e pensamentos da dança como sub-área a dança né a gente oferece a gente oferece abre o edital com a periodicidade anual a gente tem 21 vagas dessas vagas 15 vagas ou seja 70% das vagas são ofertadas para ampla concorrência e 30% dessas vagas a gente tem muito orgulho de serem vagas destinadas como ação afirmativa isso significa que a gente tem vagas destinadas a estudantes de instituições públicas que fizeram toda a sua formação em instituições públicas pessoas com deficiência professores de rede pública que trabalham com dança especificamente candidatos transgêneros e candidatos que se autodeclararem pretos pardos ou de etnias indígenas então isso é bastante uma coisa uma marca que a gente fez questão de ter no nosso curso foi essa abertura também para as ações afirmativas nosso mestrado é um mestrado acadêmico não é um mestrado profissional é importante colocar que as linhas de pesquisa do curso essas linhas de pesquisa os professores trabalham dentro dessas linhas mas na verdade essas linhas elas são muito tênues elas se integram então a linha 1 a gente tem a linha de performance e performatividade da dança que é uma linha voltada a pesquisa em processos de composição procedimentos interpretação interpelação encenação e desdobramentos de dramaturgias experimentais e demais reflexões que se debruçam sobre o corpo processos de criação e dança e produção de atos de fala nos contextos em que se insere ou seja uma área específica relacionada à linguagem da dança estou tomando conta do meu tempo tá Júlia poéticas interfaces da dança é a linha 2 centrada em trabalhos que pensam e realizam a dança em suas dimensões poéticos ontológicas fenomenológicas históricas sociológicas antropológicas somáticas terapêuticas semióticas ou seja a poéticas interfaces da dança é uma linha de pesquisa que mesmo tendo como foco a dança ela busca o diálogo com outras áreas de conhecimento porque nos programas de pós-graduação e a gente tem muito orgulho de ser o segundo programa do país público então assim geralmente nos outros programas de arte que acolhiam a dança como área do conhecimento a gente tinha que sempre estar relacionando as nossas pesquisas nas outras áreas e agora a grande diferença desse programa é que o carro-mote dele o foco da pesquisa é a dança e isso para a gente é uma marca que é muito importante na sedimentação desse campo de conhecimento enfim a terceira linha do nosso curso é a linha de dança educação que a gente acha que é uma linha fundamental porque é uma linha que está como base enfim é destinada às pesquisas com ênfase nos processos didáticos e pedagógicos da dança a gente tem um corpo docente bastante grande a gente tem 16 professores dos quais agora a gente tem um convidado que é da escola de educação física o professor colaborador nosso que é o professor Alexandre Melo e a professora Ivani Santana da Bahia também é uma nova professora do curso a estrutura curricular a gente tem 405 horas de trabalho de pesquisa aula enfim divididos em várias coisas que aqui não vai dar tempo de falar e o objetivo do nosso curso gente é estimular o aprofundamento artístico acadêmico da dança formar mestres em dança com pesquisadores interessados em investigações teórico-práticas ou teóricas seja no que diz respeito às práticas performáticas e performativas da dança seja no que diz respeito ao pensar poético dessa linguagem em seu diálogo com as diversas mídias tecnologias linguagens e demais campos do conhecimento e seja no que diz respeito à dança educação já estou encerrando então para encerrar o perfil do profissional é esse é um profissional que possa aprofundar sua pesquisa acadêmica na área da dança a partir de seu nicho epistemológico nas teciduras transdisciplinares e criar estratégias de extensão destas pesquisas para a comunidade ou seja é dança aprofundada em seu fazer em seu pensar artístico educacional e transdisciplinar então vocês estudantes da graduação que estão entrando agora já pensem que a meta pode ser dar continuidade aos seus estudos no mestrado em dança a gente vai ter muito prazer em receber vocês gente eu vou concluir porque porque o tempo é curto mas foi lindo estar com vocês e ótimo essa possibilidade de estar falando porque lançaremos um edital em breve mesmo nessa pandemia tá bom agradeço muito obrigada gente muito obrigada professora é incrível que eu estou no oitavo período e eu sempre participo da semana do acolhimento que eu acho muito legal e sempre a gente vai aprendendo coisas novas às vezes a gente consegue ouvir uma coisa que até foi dita mas no primeiro período a gente não conseguiu ouvir aquilo e é muito legal estar sempre participando desse espaço tá sendo muito bom agora a professora Silvia Ludolf da pós-graduação em educação física bom dia professora bom dia bom dia a todos e a todas é um enorme prazer pra mim estar aqui com vocês nesse momento do acolhimento muito obrigada pelo convite eu agora aqui estou representando também a na verdade represento o programa de pós-graduação em educação física né e atualmente estou como coordenadora junto da professora Verônica Salerno e de modo que é um prazer estar aqui conversando com todos pra contar um pouquinho do que é esse programa de pós-graduação agradeço o convite Júlia você é ótima mediando né então acho que a gente vai é uma honra também compor com esses colegas todos cada um dentro de suas especificidades e batalhas diárias eu acho que assim eu fico muito feliz de estar compondo com todos bom conversando assim contando um pouquinho sobre o que é o programa de pós-graduação o pessoal está entrando agora eu sei que essa semana de acolhimento também outros outros têm acesso a gente fala lá da pós-graduação parece uma coisa um pouco distante mas o tempo passa muito rápido e é bom que assim as pessoas já vão se preparando pensando no que podem fazer um pouquinho no futuro talvez não tão distante assim mais especificamente sobre o programa de pós-graduação e educação física nós também somos um programa de caráter acadêmico não é profissional o nosso programa de pós-graduação já tem 10 anos e agora em 2019 ele fez 10 anos o doutorado iniciou em 2016 e já vem já tivemos doutores que já se formaram pelo nosso programa que é um orgulho para nós ele é formado assim em uma área de concentração que é estudos da motricidade humana e nós temos quatro linhas de pesquisa assim de um modo geral nós temos uma linha ligada à atividade física e saúde uma ligada à área de treinamento propriamente dita rendimento esportivo físico esportivo temos uma área também ligada a comportamento motor e biomecânica e por fim uma área ligada a práticas corporais esporte e cultura na qual estou inserida que é uma uma vertente que está começando a se consolidar agora então basicamente são essas linhas de pesquisa compomos o corpo docente em 2019 nós tínhamos 18 professores permanentes mas agora nós já temos mais seis professores ou seja temos 24 professores que são do assim que orientam né que podem eles estão divididos nessas quatro linhas em algumas tem mais professores do que outras mas é mais ou menos nessa nessa vertente eu assim em termos de formação o que que a formação na pós-graduação ela tem basicamente três objetivos né o primeiro é o preparo para o ensino superior então formar profissionais qualificados que tenham assim que possam atuar na formar outros profissionais depois a produção de conhecimento científico por isso que a pesquisa é uma vertente muito forte na na pós-graduação e essa e essa formação de profissionais também para outros campos né então seriam assim é o que a gente preconiza no âmbito da pós-graduação essa formação se estende também ao famoso triterno da pós-graduação em educação física formar para o ensino pesquisa e atenção o nosso programa de pós-graduação oferece vagas anualmente os concursos são anuais e o que que é importante né assim para o pessoal que está iniciando agora é ficar de olho nas oportunidades de iniciação científica porque os professores que compõem o programa eles possuem laboratórios grupos de pesquisa e constantemente fazem chamadas para para alunos novos mesmo que estão mais no início do período pode fazer uma espécie de um estágio e depois conseguir uma bolsa de iniciação científica e com isso vai se inteirando assim daquele cotidiano científico mesmo né é claro que sim os professores do programa eles também têm interfaces com a com a extensão então isso na verdade vai vai sendo trabalhado ao longo dessa formação e nós temos também várias iniciativas de integração entre graduação e pós-graduação eu poderia citar aqui o almoço consciência que iniciou no ano passado são edições que acontecem na última sexta-feira de cada mês e nós teremos agora inclusive na próxima sexta-feira verão almoço consciência as duas horas em que são apresentados os projetos que são desenvolvidos no programa de pós-graduação em educação física temos também a organização do CICEF que é o simpósio em educação física nós organizamos o primeiro no ano passado agora teremos o segundo em novembro também com a participação trazemos especialistas não só do PPGF mas de outros programas de outros estados agora que teremos essa edição virtual e é muito importante porque o pessoal consegue ter conhecimento do que é trabalhado aqui no mestrado e no doutorado as defesas também de mestrado e doutorado elas são públicas então frequentemente eu sugeriria vocês darem uma olhadinha no site do PPGF que ele é constantemente atualizado e os convites também são públicos de modo que as pessoas podem assistir ganhar também o certificado de presença que vale para as atividades complementares é sempre algo interessante e enfim de modo geral é isso se nós estivéssemos abertos vocês veriam a Natália e a Mariana que são os funcionários maravilhososos que nós temos no nosso setor mas elas estão trabalhando também abdamente no ambiente virtual agora todas estamos todos estamos e foi um prazer contar um pouquinho e fico à disposição qualquer coisa que precisarem se quiserem saber mais alguma coisa à disposição de vocês obrigada muito obrigada professora vamos abrir só mais uma rodada de dois minutos para cada um para fazer as considerações finais se quiser acrescentar alguma coisa e aí eu queria também aproveitar mais uma vez saudar esse espaço saudar todos os aqui presentes dizer que o trabalho da UFRJ tem sido realmente cada vez melhor tanto com os projetos de extensão o meu período de 2016 não pegou essa iniciativa dos projetos de extensão mas eu vejo pela minha formação de já ter atravessado boa parte da faculdade que eu faço extensão de diversas formas acaba ficando uma coisa fora do currículo e eu vejo que é um ponto muito importante é tão importante quanto a formação nas disciplinas e aí também sobre os processos de pós-graduação é um pequeno relato a minha mãe é a primeira geração da minha família que entra na graduação e eu nunca imaginei que eu fosse ultrapassar esse ponto foi até no último ano mesmo que eu comecei a vislumbrar a pós-graduação em contato com os professores ouvindo as histórias de todos e vendo isso como possibilidade e eu acho incrível que isso comece a ser uma possibilidade para mais pessoas eu aprendi isso só estando dentro da universidade e através desses espaços que realmente unem todas as formações então estou emocionada é muito bom estar uma honra enorme estar mediando esse espaço com todos vocês e agora vamos abrir eu vou chamar na mesma ordem para a gente fazer as considerações finais obrigada a todo mundo quem está assistindo obrigada por assistir continua aqui depois das considerações finais quatro horas ainda tem outra atividade para a gente depois eu volto a falar mais sobre isso agora então professora Rosane por favor professora está mutada o que eu poderia acrescentar agora nesse momento seria uma coisa assim mais individual mesmo porque eu escutando as outras pessoas os meus amigos aqui falando sobre as suas trajetórias e como se deu todas as coisas desde o início então eu também fiz uma viagem aqui particular minha né e aí eu gostaria nesse momento só de agradecer a Universidade Federal do Rio de Janeiro a Escola de Educação Física e de Esportes por toda a minha trajetória profissional dentro desse espaço que talvez muitos alunos não saibam mas eu também sou do Departamento de Arte Corporal não ministro aulas para os cursos de dança mas ministro aulas para os cursos de Educação Física e tive uma trajetória muito bacana também com as professoras pioneiras desse departamento professora Sônia Schmalen de Folclore professora Glória Futuro professora Elenita Saerp professora Amida Sala Pacheco então foram professoras maravilhosas que me ensinaram muito nessa minha trajetória artística que eu também fiz parte dos grupos de dança da UFRJ e pude também participar de outros momentos da minha questão profissional como a questão administrativa que eu já estou há bastante tempo e isso tudo foi me dando novos horizontes e novos olhares sobre sobre o ensino de como lidar com todas essas coisas misturando ensino administração enfim fui cuidando de coisas diferenciadas durante o meu percurso na UFRJ agora recentemente também como aluna novamente fazendo o curso de mestrado finalizando agora e então isso tudo foram experiências maravilhosas que eu só tenho agradecer a todos que me ajudaram nessa trajetória que foram inúmeras pessoas né então agradeço a todos muito obrigada obrigada professora agora o professor Marco Aurélio então eu vou fazer aqui usar esse tempo para fazer um resgate aqui um resgate físico e outro social eu na minha fala né saldei a todos dei bom dia esqueci de mencionar minha equipe maravilhosa que conta com Antônio Índio que é o suplente da da coordenação mas que também é um coordenador como todos acontece em todos os cursos da escola a nossa equipe também tem é os servidores Conceição a Sandra o Edmar e também vinculados a coordenação tem o Renato Sarte e o Valmir né então essa equipe certamente o material humano da UFRJ ele é diferenciado as pessoas tem muito compromisso e consciência da da ação que eles tem que desenvolver e isso é o resgate social o físico é o seguinte quando o aluno tem alguma dificuldade ele vai lembre desse número sala 231 no corredor dos departamentos ali que fica a coordenação da licenciatura do bacharelado né então qualquer questão que vocês tenham que resolver qualquer dúvida eu sei que nesse momento existe uma avalanche de informações naturalmente que existe vai existir uma dificuldade para fixar tudo isso então tem que resgatar alguma informação tem alguma coisa quando a gente retornar ao presencial é a sala 231 outro detalhe importante também é falar o seguinte a função dos coordenadores o coordenador ele é um garantidor do fluxo acadêmico então a gente tem que trabalhar para que as disciplinas sejam oferecidas as do primeiro período as do segundo e assim sucessivamente a gente está sempre em entendimento com os chefes do departamento com os demais docentes para que as coisas sejam oferecidas a bom tempo né e com a qualidade de sempre falar que a nossa universidade é uma universidade então eu ouvi uma vez um grande mestre do curso de medicina falando uma coisa que eu achei muito interessante que ele falou que a universidade na verdade é uma unidiversidade é um lugar único onde o conhecimento se manifesta das maneiras mais diferentes né quando de repente tem uma disciplina que um professor faz uma abordagem o outro faz a essência é mesmo mas ele vai dar um colorido diferente o aluno vai ter a oportunidade de buscar disciplinas na sua unidade e fora da sua unidade então por exemplo eu fiz quando eu fui aluno eu fiz uma disciplina na escola de música técnica de expressão oral e corporal eu ensaiei aquele fantasminha pluft naturalmente que eu era o capitão gancho né aquela garotada toda que esteve comigo ali e foi uma experiência muito importante para que a gente desenvolva essa a 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 teatro para aprender a ter uma boa desvoltura na prática forense então vocês vão procurar né na na em tudo que a universidade pode oferecer para vocês aquilo que vá é permitir que vocês tenham a configuração final que seja do seu agrado então sejam bem-vindos tá e contem conosco muito obrigado bom primeiro eu queria agradecer a mediação da Júlia eu acho que é sempre importante quando a gente tá nesse lugar né dessa troca desse diálogo quando ele é feito com a amorosidade freiriana ele fica mais relevante ainda então agradecer a Júlia e a todos os colegas eu fico sempre muito feliz de poder dividir esses espaços me sinto sempre muito honrada fui ex-aluna da escola me formei no bacharelado em dança na minha época ainda não tinha licenciatura e ateliê me formei no bacharelado e eu sempre fico muito feliz e muito honrada com a trajetória acadêmica no sentido dessa continuidade que a gente vem falando né então eu segui a trajetória acadêmica e hoje eu tenho a honra de poder voltar como docente dessa escola então eu fico muito feliz de dividir esse espaço eu acho que deixar uma última palavra pra mim eu queria muito trazer um pouco a ideia do Paulo Freire né do esperançar a esperança ele é um verbo um verbo esperançar não a esperança do esperar mas a esperança do construir do seguir do resistir né do não desistir então a gente está aqui num momento muito complicado muito complexo mas a gente não desistiu e eu acho que fundamentalmente a gente está aqui sempre na luta por uma educação pública gratuita e de qualidade desde a base e aí eu acho que a licenciatura tem uma importância fundamental na construção dessa base as licenciaturas em geral até a pós-graduação então a gente segue firmes e eu sempre costumo dizer nas aulas quando eu dou aula pro primeiro período que quando os alunos ingressam é um oxigênio né e nesse momento mais do que tudo a gente precisa desse oxigênio a gente precisa dessas relações né nós somos seres interrelacionais então a gente vai se redescobrir mas a gente está na luta pra gente continuar resistindo então muito obrigada por esse espaço e que a gente possa continuar seguindo juntos juntas juntos pra construir uma sociedade mais justa né onde a equidade de fato possa acontecer e a gente possa ter o direito a essa educação pública gratuita de qualidade efetivamente obrigada obrigada professora agora professora Tatiana da Maicena ah foi gente eu só quero agradecer né agradecer por esse momento agradecer a escola a gestão agradecer a todos da educação física que com certeza que com certeza me ajudam né nesse processo de formação porque o processo de formação ele é contínuo ele não termina não acaba não tem princípio assim que eu posso dizer princípio e fim eu tô nesse processo cada momento eu aprendo com meus alunos com os outros professores com os gestores e o interessante o bom é que a gente a gente pode trocar a gente pode estar num diálogo horizontal realmente dentro da ecologia dos saberes porque eu acho que esse tem que ser o entendimento nós estamos num momento ainda bastante difícil e esse momento complexo ele não terminou ele ainda está em processo sabemos que vamos entrar em outros processos aí que até o final do ano até o ano que vem talvez né que vai demandar uma energia então eu só posso agora pedir aos orixás as divindades realmente que tragam essa energia positiva e de resistência para todos para todos todos todas todos entendeu que que realmente a gente possa continuar nesse processo de dar as mãos e seguir em prol de uma de uma oportunidade eu acho que é isso para todos a luta ainda é essa né um beijo axé 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 obrigada professora Tatiana professor Igor então gente eu queria agradecer mais uma vez o convite agradecer a direção saudar a professora Kátia Walter que é a idealizadora da semana de acolhimento saudar o seu parceiro na direção professora Alexandre Palma lembrar que a professora Kátia Walter também é uma professora oriunda dos cursos de dança do departamento de arte corporal saudar e agradecer bastante a mediação da Júlia né a gente está aqui né na minha fala eu perdi bastante tempo nomeando pessoas mas não por um sentido meramente protocolar é porque realmente a gente está aqui no momento de abraçar os alunos que chegam mas também de reconhecer né os colegas os professores e os alunos que nos abraçam né então a gente está aqui para abraçar mas também dizer que a gente é abraçado então assim eu me senti bastante abraçado nessa mesa bastante abraçado pela Júlia bastante abraçado pelos colegas e a professora sobretudo a Júlia né que deu para a gente sete minutos para falar e eu acabei falando setenta e sete minutos e nesse período de pandemia quarentena nem sete dias da semana eu estava conseguindo administrar acho que a experiência do sete se deu bastante evidente ontem com um arco-íris vibrante no céu professora Tatiana Damasceno falou aí da força do axé das divindades dos orixás que nos dão esperança e ontem a gente viu um arco-íris com as suas sete cores de Oxumaré e aí esse arco-íris também pode ser essa diversidade que faz parte da nossa escola então se a gente pode falar em sete minutos pode falar em sete cores pode falar de um curso colorido de um curso de uma unidade né que é a escola de educação física multifacetada e abraçar esse colorido todo e ser por esse colorido abraçado muito obrigado colegas alunos os que estiveram aqui presentes os que não puderam agradecer demais a Júlia e é isso estamos aí abertos a todas as cores que os arco-íris da vida podem nos proporcionar muito obrigada professor agora professora Beatriz Salles então rapidinho ele professor Igor falou de nomear né e eu na minha fala esqueci de falar de duas pessoas importantes que eu vou dizer agora que é a professora Maria Tavares que não fosse ela professor Marquinhos nós não estaríamos aqui nessa fala nesse momento que é o curso de graduação em musicoterapia agradecer a todos que colaboraram para que nós chegássemos até aqui e queria dizer que a academia é isso né que esse momento de congraçamento é o momento em que a gente acolhe que a gente é acolhido mesmo não tendo podido escolher essa forma mas fomos criativos e tentamos ao máximo poder dizer estamos aqui né nesse semestre excepcional numa situação excepcional que demanda de nós emoções que às vezes a gente também não tem como controlar né que é importante a gente entender que uma coisa é reagir e a outra coisa é responder e responder significa refletir que docentes dissentes todos todas e todes estamos imersos numa realidade que nós jamais imaginamos vivenciar e isso traz essas tensões que são importantíssimas porque o espaço do aprendizado é isso é a capacidade de poder fazer as perguntas venham elas como vierem mas também ter a capacidade e a generosidade de recepcionar isso e esperar o tempo devido para poder dar as respostas e nós nem sempre teremos e que é esse espaço dialógico onde essas tensões se apresentam que novas dimensões e possibilidades aparecem nesse universo nós estamos aí ante todos esses desafios que não é só a pandemia do vírus mas também a pedagogia que nós podemos aprender com ela e esse é o nosso grande desafio que bom que vocês estão aí a cada momento nos desafiando nos tensionando e nós tentando encontrar as respostas possíveis não serão as melhores não serão as certas não serão as universais mas são aquelas que a gente pode fazer nesse momento no ato no ato do fazer isso é o que está sendo possível sabemos que não é universal sabemos que nem todos poderão estar mas estamos tentando incluir todos os possíveis estamos nos dando as mãos então por isso meu muito obrigado que nós possamos pensar nisso no círculo na importância desse estar nesse aqui agora com todos nesse semestre excepcional façamos dele realmente alguma coisa excepcional muito obrigada a todos obrigada professora agora professora Michele da extensão e também uma das organizadoras da semana do acolhimento professora eu fui absolutamente contemplada eu estou muito emocionada de estar aqui a AFD me emociona muito porque eu sou muito grata tudo que eu aprendi venho aprendendo lá com tanta gente que é tão bacana muitos deles estão aqui conosco nessa mesa agradecer muito a Júlia realmente a mediação incrível é tão importante para a gente ver estudantes tão com a posição tão protagônica é uma felicidade imensa e a gente está passando por um momento tão triste tão inclassificável que a gente tem vivido é algo realmente surreal e esse momento ele é um respiro a gente está vendo novas pessoas entrando a gente está trabalhando muito imensamente para que tudo aconteça da melhor forma possível para que ninguém fique para trás com a calma que o momento merece sem assodamentos e talvez isso não seja tão entendido nem internamente nem externamente mas é um cuidado que a gente tem tido e esse acolhimento mostra um pouco desse cuidado só queria falar uma coisa que a Júlia disse que eu acho que é tão importante isso eu também fui estudante da FD e passei minha trajetória inteira sem ter a experiência de ser uma estudante extensionista e todo mundo que estava na FD antes de 2017 fez extensão por oportunidades que apareceram não era obrigatório então a partir de 2017 isso foi democratizado então todo mundo passa pela extensão o que é algo que é potente para a formação dessas pessoas e a gente tem trabalhado muito para que isso aconteça da forma mais responsável possível e aí para terminar deixando o convite para o restante da semana a programação realmente está muito bem cuidada muito bem pensada então convidar todas as pessoas para continuarem conosco nessa semana muito obrigada gente obrigada professora agora professora Maria Inês depois de graduação em dança obrigada Júlia já começo agradecendo a você essa mediação tão afetiva com a gente porque nesse momento o que mais a gente precisa mesmo é de afeto como a Michelle falou esse momento é um momento de respiro para a gente da possibilidade da gente estar junto trocando e é lindo ver o quão rica é a nossa escola a gente tem muito orgulho de ter passado por ela como aluna eu tenho orgulho enorme hoje em dia ser professora e estar desenvolvendo junto com os parceiros e parceiras uma pós-graduação eu tenho muito orgulho de falar dos nossos estudantes da pós-graduação a diversidade das pesquisas deles é uma coisa impressionante a área de atuação dos alunos é uma coisa impressionante estão voltados para a área de saúde pensando a área artística o campo artístico da dança como linguagem pensando políticas públicas então assim eu fico muito feliz da gente estar dentro de uma universidade pública desenvolvendo um conhecimento tão rico e tão importante para a nossa sociedade porque eu realmente acredito que a arte pode transformar isso tudo essa loucura toda em algo melhor num mundo melhor com pessoas mais sensíveis como estas que estão aqui na nossa mesa eu fico muito feliz de fazer parte dessa mesa agradeço a professora Kátia a professora Alexandre Palma por terem organizado esse evento a gente sabe que essa distância nessa distância a gente está trabalhando muito mais do que a gente gostaria a gente gostaria de estar trabalhando ao vivo corpo a corpo pele com pele mas enfim a gente está fazendo o possível para conseguir que os nossos alunos continuem resistindo junto com a gente porque a gente sabe que a universidade ela é feita para os alunos e os alunos é que tem que realmente ir à frente nisso tudo continuar participando das atividades porque isso tudo vai voltar eu queria fazer um agradecimento muito especial ao nosso secretário acadêmico que tem sido um batalhador nas nossas na nossa administração do curso que é o André Macedo ele é um cara que está dando o maior apoio para a gente porque o curso é um curso muito jovem então as nossas informações estão todas na página da escola também então as pessoas podem acessar por lá agradeço as nossas colegas e fecho aqui morrendo de saudade de vocês doida para estar junto com um abraço caloroso gente mas é isso estaremos juntos em breve um beijo enorme obrigada viu obrigada mesmo Júlia pela fala obrigada professora agora professora Silvia Ludolf pós-graduação em educação física pois é acho que todos fizeram falas assim eu me senti contemplada também eu acho que é muito importante a gente assim para vocês que estão entrando entenderem que vocês estão em um ambiente muito acolhedor até pelo próprio nome dessa semana de acolhimento gostaria de ressaltar o papel importante que teve a professora Kátia Gualter e a professora Angela Bretas na idealização desse desse momento que não é só um momento mas assim são várias oportunidades que os alunos têm os funcionários os docentes todos de interação e vocês conhecerem um pouco mais do que é a escola como pode ser visto aqui nessas falas é muito plural é uma escola que oferece muitas possibilidades as mais diversas os alunos quando entram eles não tem noção nem do que é educação física do que seja a dança mas tampouco eles têm noção assim do leque de possibilidades que se abre em termos profissionais de formação eu acho que essa essa combinação deu um pouquinho de ideia do 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 rico pode ser esse momento e a minha mensagem é que vocês fiquem atentos infelizmente agora nós estamos nesse nesse nessa questão da pandemia que assim muito além de ser triste né é é um momento muito diferenciado mas torcendo para que isso possa logo não sei se vai ser logo mas assim que possa que a gente possa retomar a nossa escola do jeito que é enquanto não podemos que vocês possam usufruir desse dessas oportunidades virtuais que aparecem e mantenho a disposição não só a pós-graduação eu acho que qualquer coisa que vocês precisarem podem também me contar diretamente ou o pessoal da pós-graduação que eu tenho certeza que todos estarão assim muito felizes em poder colaborar tá obrigada pela oportunidade Júlia pela mediação e obrigada a todos os colegas foi um prazer estar aqui com vocês tá sem áudio Júlia vou aprender ainda obrigada novamente a todo mundo todos os convidados todos que estão assistindo e aí também aproveitar esse momento de agradecimento agradecer a todos os membros do centro acadêmico que eu sou também membro do centro acadêmico estamos nessa organização do acolhimento estamos em contato com todos os alunos também que foram contemplados com os auxílios também e que estão começando agora o período letivo então vou aproveitar aqui esse momento se você foi contemplado com o auxílio manda uma mensagem pra mim pode ser pelo meu e-mail juliebritodiniz arroba hotmail.com que a gente está tentando fazer contato mesmo pra viabilizar os alunos que estão inscritos em disciplinas participem desse período letivo e os calouros também caso tenham se inscrito né de entrem em contato também com a gente enfim queria agradecer todos que constroem o centro acadêmico comigo agradecer toda a comissão de enfrentamento à covid-19 que está organizando essa semana que está também sempre pensando as demandas desse período tão específico que estamos vivendo tentando dar conta do que for possível e a direção todos os coordenadores o trabalho incansável de cada servidor público aqui dessa universidade como o Luiz colocou ali no comentário esse é o serviço público do Brasil então muito obrigada a todo mundo quatro horas tem mais atividades e é isso vou encerrar boa tarde tchau tchau tchau